Vamos abraçar-nos juntos O Natal é assim, é do teu corpo, tu cantas para mim Tu dás no corpo e eu canto para ti É bonito é assim, é borrachito e eu canto para ti É do teu corpo e tu cantas para mim O Natal é assim, é do teu corpo e tu cantas para mim Tu dás no corpo e eu canto para ti É bonito é assim, é borrachito e eu canto para ti É do que o corpo tu cantas para mim Que dia tão lindo que estou passando Estou com a família, comendo e bebendo Aqui fico bebendo, com esta humilde família que tenho O Natal é assim, é do que o corpo tu cantas para mim Tu dás-me o corpo e eu canto para ti É bonito é assim, é borrachito e eu canto para ti É do que o corpo tu cantas para mim O Natal é assim, é do que o corpo tu cantas para mim Tu dás-me o corpo e eu canto para ti É bonito é assim, é borrachito e eu canto para ti É do que o corpo tu cantas para mim É do que o corpo tu cantas para mim É do que o corpo tu cantas para mim